Olá meus queridos, hoje é dia 16 de novembro e é uma alegria estar aqui partilhando junto com você mais um pouquinho do nosso Diário Espiritual da Fé. Nós estamos já quase nos aproximando ao final deste livrinho maravilhoso que é os 30 minutos para mudar o seu dia. E nós temos aprendido assim tanta coisa maravilhosa com esse livro, tantos ensinamentos que nos aproximam mais do Senhor, que nos levam pelos caminhos da fé mesmo, né? E hoje nós vamos começar na página 87, o livro nos fala o seguinte, Quando você encontrar uma pessoa de bem, orante, instruída e sabe, pense O que eu devo fazer para me tornar como esse homem ou como essa mulher? Então a gente tem que se espelhar nessas pessoas que tem esse conhecimento, essa sabedoria, essa união íntima com o Senhor. E quando a gente encontrar uma pessoa como essa, cola nela, cola nela e fala assim, Pensa na tua cabeça, o que essa pessoa está fazendo que ela está conseguindo ter essa intimidade com o Senhor, essa oração diária, né? E começa a se inspirar nela mesmo. Começa a buscar nessa pessoa uma inspiração para a tua vida, né? Eu faço muito isso com os santos, né? Quando eu leio um livro de santo, eu observo o que eu estou lendo, assim, as coisas que eles vão relatando nos livros que eu leio deles, sobre eles, e muita coisa eu tenho aprendido e tenho buscado para a minha vida. Então quando eu vejo algo que é possível de eu fazer, que eu consigo fazer isso comigo na minha espiritualidade também, eu vou tentando. Uma hora a gente encontra o caminho, mas a gente precisa estar próximos de pessoas que nos inspirem, né? Quando você topar com uma pessoa perdida, desperdiçando o próprio tempo e energia, agindo mal, fazendo o mal, pense, Meu Deus, será que eu também me comporto assim? E procure com a força do Espírito Santo se tornar um ser humano melhor. Isso a gente tem que fazer todos os dias. O ser humano que eu sou hoje tem que ser melhor do que o que eu era ontem. E amanhã, com certeza, eu posso melhorar ainda mais. E o Espírito Santo, Ele pode me ajudar nisso. Ele pode me trazer luzes, inspiração, né? Pode me moldar. A gente tem que se deixar moldar pelo Espírito Santo. O amor puro não está no que você fala, mas no que você faz. E só o amor pode nos levar ao encontro de Deus, fazer-nos entender o que Ele quer para nós e nos tornar sábios. Portanto, quando você estiver com as pessoas, não se esqueça do que Deus lhe inspirou em oração. E quando você estiver em oração, não se esqueça do que Deus falou com você por meio das pessoas. Sempre e em todo lugar, procure ouvir o que o Espírito Santo está a lhe dizer. Você está perdido, confuso ou inseguro em suas decisões? Reze, recorra ao Senhor, que perdoa nossos desvios e nos leva por caminhos melhores. Diga-lhe, fala comigo, Senhor. Preciso ouvir a Tua voz. O que queres de mim? O que devo fazer neste dia para agradar-te? No que devo melhorar já, agora? Em que devo me corrigir? Quais as iniciativas devo ter? Então, olha que bonito como é importante, né? Logo de manhã, a gente começar o dia já falando o que o Senhor quer de mim, Senhor. E se eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Me mostra onde eu devo mudar. Me mostra o caminho. Me ensina. Me modela. Tem aquela passagem do Antigo Testamento, eu não lembro agora qual, mas que fala que nós temos que ser um vaso novo nas mãos do moleiro. e que se ele precisar quebrar o vaso e refazer, que ele faça. Deus é o nosso oleiro. Nós somos o vaso de barro, frágil e muitas vezes torto, cheio de defeitos. E para que a gente seja um vaso bonito, a gente precisa se deixar modelar nas mãos do oleiro. Não somos nós que fazemos o molde do vaso, é o oleiro. A gente só tem que ser barro nas mãos do oleiro. Então, é isso. É dizer para o Senhor o que o Senhor quer de mim hoje. Como eu posso agradá-lo? Fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso mudar, Senhor. Me inspira. Me ensina. Me modela. Vamos terminar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, nós Te agradecemos porque o Senhor é o oleiro e nós somos este barro tão humano, tão frágil, tão pecador que se coloca nas Tuas mãos e nós queremos nos colocar, Senhor. Não queremos que o vaso seja conforme a nossa modelagem, mas nós queremos que o Senhor faça de nós um vaso novo, um vaso perfeito, um vaso bonito, modelado nas Tuas mãos. Mostra-nos, Senhor, a Tua vontade e o que o Senhor quer de nós para este dia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.